Oi gente, tudo bem? Olha só que delícia! Isso é uma brusqueta. Eu acho que é assim que fala, não sei. Se eu tiver errada, vocês podem me corrigir. Eu fazia sempre essa receita quando eu não tava de dieta com pão normal. Aí eu pensei, meu, por que não fazer com pão low carb? Então é isso que eu vou ensinar pra vocês hoje. Vai servir pra gente fazer uma refeição aí rapidinha ou pra comer o pãozinho de um jeito diferente. Enfim, pessoal, faz essa receitinha que vocês vão amar. Não esquece que a gente tá com um grupo de apoio no Facebook. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Vem fazer parte junto com a gente. Vamos à receita? É super simples, super facinho. Esse tomatinho eu fiz da seguinte forma. Peguei o tomate, cortei bem picadinho, temperei com sal, pimenta do reino, azeite, orégano e alho. Então eu fatiei meu pãozinho low carb. Aí eu coloquei mussarela, coloquei ralada, mas você pode pôr em fatias mesmo. Em seguida eu coloquei o tomatinho por cima. Aí levei ao forno, pré-aquecido, 200 graus e esperei só derreter a mussarela. Fica uma delícia, pessoal. E é super fácil de fazer. Se você curtiu, dá um joinha pra mim, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Aproveite a vida. Muito obrigada. Um beijão. Tchau. Tchau.